Olá, aqui é o Carlos Vieira e o assunto deste vídeo é o Google AdSense. Eu estarei falando sobre o que é o AdSense, como funciona e quanto paga para os publishers, ou seja, quanto recebem os donos dos sites. Mas antes, eu quero já pedir o seu like para sinalizar para o YouTube que este é um vídeo que vale a pena ser assistido e também quero lembrar você para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O Google AdSense é basicamente um programa de afiliados que foi criado pela Google e que funciona como o outro lado do Google Ads. No Google Ads, os anunciantes montam as suas campanhas, nas quais adicionam os seus anúncios e as palavras-chave e definem qual o valor que pretendem pagar por cada clique. Depois, a Google vai exibir esses anúncios criados no Google Ads na sua rede de parceiros AdSense, ou seja, na rede de sites e blogs que foram previamente aprovados e que ativaram a exibição de anúncios AdSense. Eu vou mostrar aqui um site no qual eu já tenho os anúncios AdSense ativados, que é o cursosformaçangratis.com. É um site que é meu. E como pode ver aqui, ele já está a apresentar anúncios AdSense através do AutoAds. AdSense, aqui está um anúncio, um bloco de anúncios AdSense. Aparece aqui mais um anúncio na barra lateral, outro aqui entre os artigos. E aqui no final, mais um bloco. E se eu clicar para abrir os artigos, vou, por exemplo, clicar aqui neste artigo e como pode ver, é exibido aqui o anúncio novamente aqui em cima, no início. É exibido aqui logo outro anúncio no início do artigo, na barra lateral. Outro aqui no meio do artigo. E mais um anúncio no final do artigo. E todos estes anúncios são anúncios AdSense, em que eu ganho dinheiro sempre que algum visitante clica num destes anúncios. E mais à frente, neste vídeo, eu vou explicar quanto é que o dono do website, neste caso eu, ganho sempre que uma pessoa clica num destes anúncios. E a verdade é que qualquer pessoa pode tornar-se parceiro da Google e ganhar dinheiro com o Google AdSense. Sendo que para isso, apenas precisa de ter um blog ou um site. E para aumentar as chances de aprovação, eu diria que o seu site deve ter no mínimo uns 20 artigos originais. Então, se você quer começar a ganhar dinheiro, o primeiro passo é criar um blog e publicar no mínimo 20 artigos. Se você é iniciante e nunca criou um blog, eu recomendo que você utilize o WordPress. E aqui no meu canal, eu já publiquei um vídeo onde indico alguns cursos de WordPress grátis para criar um blog do zero. O vídeo é este aqui e eu convido que você assista se quer aprender como criar o seu blog em WordPress, que na minha opinião é a melhor plataforma para a criação de blogs. O segundo passo é criar uma conta no Google AdSense e submeter o seu blog para aprovação. Após obter a aprovação, irá poder configurar e ativar o AutoAds e os anúncios irão começar sendo exibidos. E você irá ganhar dinheiro toda a vez que os visitantes do seu blog clicarem nos anúncios. Eu já publiquei aqui no canal um vídeo no qual eu explico como ativar o AutoAds AdSense e vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. O vídeo é este aqui, em que eu explico como ativar e configurar o AutoAds AdSense. Um erro muito comum dos iniciantes é clicarem eles mesmos nos anúncios dos próprios sites ou então falarem para os amigos clicarem nos anúncios. O meu conselho é que você nunca faça isso porque o Google irá conseguir identificar esses comportamentos fora do normal e irá anular os cliques porque irão ser considerados cliques inválidos. E se você insistir nisso, a Google pode bloquear ou mesmo cancelar a sua conta. Então, e quanto paga o Google AdSense? O pagamento pode ser por clique ou por visualizações. Supondo que o anunciante indicou que irá pagar R$ 1,00 por cada clique ou por cada mil visualizações, a Google irá repassar para o dono do site 68% desse valor, ou seja, R$ 0,68. O valor de cada clique depende de cada nicho. Existem nichos que pagam valores muito mais altos que outros. Este vídeo é sobre o Google AdSense e por isso eu vou lhe mostrar aqui quanto é que pagam as palavras-chave relacionadas com o Google AdSense. Aqui a primeira palavra-chave que aparece é o que é o Google AdSense e esta palavra-chave paga R$ 3,52 por cada clique. Então, se você publicar no seu blog um artigo onde fala sobre o que é o Google AdSense irá receber 68% deste valor por cada clique. vou fazer aqui, usar aqui a calculadora para fazer a conta 3.52 vezes 0.68 igual a 2.39 ou seja, neste caso você iria receber cerca de R$ 2.3 por cada clique nos seus anúncios AdSense. Aqui também estão mostradas outras palavras-chave como por exemplo, como usar o Google AdSense neste caso paga R$ 2.59 Como ativar o Google AdSense no YouTube paga R$ 2.78 O que é a Google AdSense e como funciona paga R$ 2.50 E como pode ver, também existem aqui algumas palavras em que o CPC é 0 o que significa que não existem anunciantes que estejam a comprar esta palavra-chave para anunciar. Eu vou pesquisar aqui por um outro nicho só para você ver a diferença no CPC vou pesquisar por exemplo por maquiagem que é um nicho no qual existem muitos blogs que falam sobre maquiagem. E como você pode ver, a palavra maquiagem é uma palavra que tem um volume de pesquisa muito elevado mas que tem um CPC muito baixo-baixo quando comparado com o Google AdSense como esse que vimos anteriormente porque neste caso o custo por clique é de R$ 0.39 Imaginando que você tem um blog ou gostaria de criar um blog sobre maquiagem quanto é que você iria receber por clique? Neste caso seria 0.39 vezes 0.68 igual, iria receber em torno de R$ 0.26 por cada clique o que é um valor bastante inferior ao valor que vimos anteriormente para o nicho de Google AdSense mas como pode também ver aqui para diferentes palavras-chave os preços também variam em que pode ver aqui que esta palavra-chave maquiagem para casamento paga R$ 2.39 e a palavra-chave aqui maquiagem para formatura paga ainda mais paga cerca de R$ 3.00 por clique como pode verificar os valores para cada palavra-chave variam muito e por isso depende realmente do nicho do seu blog e do assunto que fala cada artigo do blog e para quem está em Portugal eu vou explicar que também é possível ver os valores de CPC em euros e para isso apenas tem que clicar aqui e selecionar o país Portugal a língua é o português de Portugal e podemos pesquisar e ver os valores de CPC para Portugal e neste caso em Portugal a palavra-chave maquiagem paga 0.41 euros por cada clique o que daria fazendo 0.41 vezes 0.68 o que daria em torno de 27 cêntimos por cada clique e como é que você recebe os seus ganhos agora que você já sabe o que é o Google AdSense e como ele funciona é hora de saber como você recebe os seus ganhos quando você cria a sua conta no Google AdSense você precisa indicar a sua conta bancária e o pagamento é feito em dólar se você está no Brasil ou em euros para quem é de Portugal e é feito através de transferência bancária sempre que a sua conta atingir o saldo mínimo que em Portugal é de 70 euros e no Brasil eu penso que é de 100 dólares o pagamento é feito antes do final do mês seguinte então por exemplo se você atingiu o saldo mínimo no mês de Janeiro irá receber o seu pagamento até ao final do mês de Fevereiro eu estou em Portugal e normalmente o pagamento cai na conta por volta do dia 25 de cada mês bem, eu espero que você tenha gostado deste vídeo e se gostou não se esqueça de deixar o seu like e até ao próximo vídeo e se inscreva no canal